Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, decidi hoje gravar esse vídeo para contar a minha experiência com o curso de jornada afiliado PRO da Maria Franco. Então, se você ainda tem dúvidas se você compra ou não esse treinamento, se realmente tem pessoas comuns, assim como eu e você, tendo resultado nessa área do marketing digital, eu quero te passar hoje a minha experiência, tá, real com esse treinamento. Então, eu vou te convidar a ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai te ajudar muito a decidir se vale ou não a pena você ingressar nesse mercado. Então, pessoal, eu já estava há um ano, tá, no mercado do marketing, mas infelizmente ainda não tinha tido aquele boom, tá, eu tinha comprado alguns treinamentos, mas a maioria eu tinha me expulsado, porque o que acontece, infelizmente, ainda nesse mercado é que tem muitas pessoas que fazem promessas, mas na hora que você compra o conteúdo não é tão bom. E aí eu comecei, né, eu encontrei a Maria a primeira vez no canal dela, no YouTube, comecei a seguir ela nas redes sociais, e aí quando ela lançou o treinamento dela, eu não senti muito ainda a segurança de comprar, porque eu já estava um pouco desanimada, já atuava trabalhando como afiliada no mercado brasileiro. Mas aí eu fui seguindo ela, e ela é uma pessoa, assim, que ela passa bastante confiança pra gente, toda vez que eu conversava com ela no Instagram, ela me respondia, e aí ela começou a postar, né, os resultados dos alunos dela. E aí a gente vai vendo, né, que o negócio tá engrenando, aí eu fiz, aí sabe de uma coisa? Eu vou comprar, porque tem garantia também, se eu não gostar, eu peço reembolso, enfim, eu até pensei assim, vou assistir antes da garantia dos sete dias terminar. E aí em quatro dias eu assisti o treinamento dela, gente, e o conteúdo que tem ali é muito rico e muito único. Eu falo isso com propriedade, porque hoje eu coleciono mais de sete treinamentos de marketing digital, e a grande maioria não ensina nada do que a Maria ensina ali. Ela vai nos ensinar realmente o caminho pra gente chegar, pra realmente ter resultado, trabalhando como afiliado profissional, tá? Atua através dos anúncios no Google, no Bing Ads e também no YouTube. E eu hoje adoro trabalhar com o YouTube também, então eu vou contar agora pra vocês minha experiência logo nas primeiras semanas desse treinamento. Então, depois que eu assisti ali as primeiras aulas, como eu já fazia alguns anúncios de vez em quando ali no Google, tá? Eu decidi, né, me arriscar sobre minha primeira campanha fazendo um anúncio na gringa, tá? E eu não falo inglês, eu sempre pensava assim, nossa, nunca vou conseguir trabalhar nas plataformas americanas, porque eu não falo inglês. E a Maria, ela fala que não, que isso não é verdade, que a gente só precisa realmente entender como é que funciona o mercado lá fora. E aí eu fui escolher um produto, subi, gente, após quatro dias eu fiz uma venda de 95 dólares. Eu nunca vou esquecer a sensação, eu mandei mensagem pra Maria, Maria, eu não acredito, consegui vender lá. E assim, como a plataforma é um pouco diferente, né, eu vi lá os 95 dólares, o meu apelido, né, que a gente escolhe um apelido, tá? Pra que a gente possa, eles resistam lá à venda pra gente. E sim, eu fui, né, falando com a Maria Maria, tá vendo, realmente funciona, não sei o quê. Aí eu fiquei muito animada, né, já com essa primeira venda eu já consegui pagar o investimento que eu tinha feito no treinamento da Maria. E eu disse, ó, eu vou escolher outro produto, depois eu te falo. Gente, escolhi outro produto, né, toda animada. E aí depois de uma semana eu consegui fazer 18 vendas desse produto. Era um lançamento, né, de um produto novo que tava lançando lá na gringa e eu não sabia. Eu subi a campanha de noite e fui dormir. Quando eu voltei, né, no outro dia pra olhar lá, tinha um gráfico assim, bem grandão, azulzão. Você fez 700 e não sei quantos dólares. Nossa, eu tirei um print e mandei pra Maria, comecei a chorar. Não acredito, Maria, agora eu sei trabalhar na gringa e eu nem falo inglês, você é muito legal. E assim, a Maria é uma pessoa, gente, que ela vibra com a gente conseguindo realmente ter resultado. É uma pessoa que tem uma admiração muito grande porque nesse mercado não tem tanta gente que realmente quer ajudar. Na maioria das vezes eles só querem vender o treinamento, ganhar o dinheiro deles e tchau. E a Maria não, ela passa o conteúdo, a gente realmente entende, a gente realmente tem resultado. E aí eu me apaixonei pela gringa, né, porque aí vale cinco vezes demais. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar só aqui. E assim, hoje eu atuo de fato mais na gringa, tanto no Google como no Bing S, que também é o irmão gêmeo do Google, né, que a gente consegue subir anúncio lá também. E no YouTube, peguei amor assim pela gringa, atuo menos no Brasil e mais na gringa porque vale cinco vezes mais. Nossa, a gente dá uma emoção. Quando a gente vende, ah, você ganhou 100 dólares, ah, você ganhou 200 dólares. E aí você vai conversar, ó, com o dinheiro realmente muito bom. Então se você tem dúvida se o Jornada Filiado Pro realmente funciona, eu te falo com total propriedade, como a Malunda, que sim, funciona. Só não vai funcionar se tu comprar, né, o treinamento e não aplicar, porque eu vejo muitas pessoas comprar o treinamento e deixar lá. Não assistir aula, não aplicar, desse jeito não funciona não. Agora se você aplicar, eu tenho certeza, porque além de tudo, a Maria tá lá sempre no Telegram, né, ela tira dúvidas, opa, se sou boa aquela menina. Porque realmente, se fosse outra, depois que vendesse, tchau, quer saber tudo, mas não. Mas não, ela realmente tira dúvida, ela realmente ajuda, ela realmente fica com a gente ali até a gente conseguir trilhar o caminho sozinha. Então assim, eu realmente gosto muito desse treinamento. Acredito que o valor que a gente paga nele é bastante inferior a todo o conteúdo que a gente aprende. Sem dizer que a Maria também ensina a gente a estar autuando no Facebook, né. E as aulas sempre, ela tá atualizando. Por exemplo, surge algo novo, ela aprende, ela vai olhar e coloca. E você não vai pagar mais nada por isso. E na época que eu comprei, ainda dividi, tá, pra não ficar pesado pra mim também. Mas na primeira venda, eu já consegui recuperar. Eu vou deixar aqui alguns prints, tá, dos meus resultados, trabalhando em plataformas americanas, pra que você veja que realmente eu estou falando a verdade pra você. Mas aqui olhando pra você, eu quero te dizer, se você ainda não comprou o Jornada Afiliado Pro, você tá perdendo muito tempo, tá, o quanto antes você entrar nesse mercado, o quanto antes você começar a trilhar o caminho certo pra você realmente ganhar dinheiro no mercado de afiliado de maneira correta, você, ó, vai amar, de fato mesmo. Porque assim, há um tempo atrás só era um caixa do supermercado, esse mercado era algo assim que eu nem sabia que existia. E hoje eu consigo trabalhar até com os gringos, então a gente só precisa mesmo de alguém que nós ensinem. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui abaixo, tá? Eu também vou deixar o link aqui abaixo do curso da Maria, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima.